Que bom encontrar você aqui, agradecemos por acessar o nosso canal, nós somos a família Ilá Music e esse é o canal da nossa gravadora, aqui você encontra clipes musicais e vídeos relacionados a música gospel, então sinta-se a vontade e por favor nos siga nas redes sociais e aproveite, já se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber todos os nossos lançamentos, ok? Fique com Deus!